Três Lagoas tem o serviço de coleta seletiva, você sabia disso? Muita gente não sabe, que recolhe, por exemplo, o lixo que não é lixo, lixo reciclável. Infelizmente, muita gente desconhece ou simplesmente não faz a separação correta do lixo, o que é orgânico e o que é reciclável. Aqui em Três Lagoas, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também a Agronegócio, né? A agricultura, todos os bairros urbanos, eles são atendidos pela coleta seletiva. Então, fique atento, separe o lixo. Olha só a matéria que nós preparamos. A própria Secretaria de Meio Ambiente e a empresa responsável pela coleta de lixo na cidade distribuem sacos como estes, da cor verde, para que os moradores possam fazer a separação do lixo. A distribuição dos sacos verdes é feita porta a porta, assim como a coleta do resíduo reciclável. E, às vezes, a pessoa se muda ou, por algum motivo, não tem o saquinho, ela pode entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para solicitar o saco verde ou entrar em contato direto com a empresa que faz a coleta. Nayara Gomes, engenheira ambiental, destaca a importância de fazer a separação do lixo orgânico do reciclável. E também para ajudar na vida útil do nosso aterro sanitário. Quanto menos resíduo reciclável, quanto mais a gente aproveitar os resíduos que podem ser reutilizados, recicláveis, mais vida útil a gente vai garantir para o nosso aterro sanitário. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e Agronomia de Três Lagoas, todos os bairros urbanos são atendidos pela coleta seletiva. São dois caminhões que se dividem nesta tarefa e passam pelo menos uma vez por semana em cada bairro ou vila. A coleta seletiva aqui em Três Lagoas já tem desde 2014. Ela atende o município todo, na parte urbana. Atualmente a gente só não atende a parte rural, mas no perímetro urbano ele é todo atendido. Além disso, bags como esses aqui estão espalhados pela cidade em pontos fixos e logicamente estratégicos, próximos a estabelecimentos comerciais ou em locais públicos, como este aqui que fica na Lagoa Maior. São pelo menos 24 bags que estão no roteiro dos caminhões que fazem a coleta seletiva. Na dúvida, o morador pode procurar por pontos como estes e fazer o descarte correto para o lixo, que não é lixo. E desta forma, contribuir com o meio ambiente e ainda com as famílias e cooperativa que dependem deste material para ganhar o seu sustento. Se a gente parar para pensar, a gente gera mais resíduo reciclável do que orgânico. E assim, é um resíduo que, o que às vezes não é importante para a gente, que a gente acaba descartando, ele vai ajudar como fonte de renda de várias pessoas. A gente tem um convênio com uma cooperativa aqui no município e são 22 famílias que vivem exclusivamente da fonte do material reciclável. E aí A gente tem um convênio com uma cooperativa aqui no município e são 22 famílias que vivem exclusivamente da fonte do material reciclável. A gente tem um convênio com uma cooperativa aqui no município e são 22 famílias que vivem exclusivamente da fonte do material reciclável. A gente tem um convênio com uma cooperativa aqui no município e são 22 famílias que vivem exclusivamente da fonte do material reciclável.